Você começa com aquela tentação em cima de você. Eu uso muito esse exorcismo e funciona. Quando você estiver perto da morte, não se preocupe porque não tem um padre perto de você. Você precisa de Nossa Senhora. O nome de Maria, que significa Senhora da Luz, indica que Deus me encheu de sabedoria e luz como astros brilhantes para iluminar os céus e a terra, disse Nossa Senhora a Santa Matilde. A revelação feita pela Mãe de Deus sobre o significado de seu nome, a Santa Matilde, foi um fato mencionado por São Luís Maria Grignon de Montfort, grande propagador da devoção mariana, no livro O Segredo do Rosário. Desde os primeiros cristãos até os nossos dias, a Virgem Maria foi honrada com toda a classe de títulos, porque o nome representa a pessoa, assim como nos diz o catecismo número 2158. O nome de todo homem é sagrado, o nome é a imagem da pessoa, exige respeito em sinal da dignidade do que o leva. Essa é uma das tantas razões dessa importante festa instituída com o propósito de que os fiéis encomendem a Deus, através da intercessão da Santa Mãe, as necessidades da Igreja. Agradeçam por seu amparo e seus inúmeros benefícios, em especial os que recebem pelas graças e pela mediação da Virgem Maria. As sete características do nome de Maria Santíssima. Por volta do século XVIII, adeptos da heresia jansenista começaram a divulgar que a devoção a Santa Maria era uma superstição. Santo Afonso Maria de Rigório, doutor da Igreja, saiu em defesa da Mãe de Deus e publicou o seu famoso livro As Glórias de Maria. Podemos encontrar no capítulo 10 dessa obra sete importantes características do santo nome de Maria que todo cristão sempre deve saber. Então vou ler para você as sete características para a gente se aprofundar mais na importante devoção do Santíssimo Nome de Maria. Primeira, nome Santíssimo. O nome Augusto de Maria, como Mãe de Deus, não era coisa terrena ou inventada pela mente humana ou escolhido por decisão humana, como acontece com todos os outros nomes que são impostos. Este nome foi escolhido pelo céu e imposto pelo arranjo divino, como evidenciou São Jerônimo, Santo Epifânio e outros tantos santos. Segundo, cheio de doçura. Glorioso Santo Antônio de Pádua reconheceu no nome de Maria a mesma doçura de São Bernardo no nome de Jesus. O nome de Maria é alegria para o coração, mel para a boca, melodia para os ouvidos dos seus devotos. Pergunta Ricardo de São Lourenço, por que os anjos muitas vezes perguntam o nome da rainha? E ele responde, foi tão doce ouvir os anjos pronunciarem o nome de Maria, por isso fazem tantas perguntas. Mas eu quero falar sobre a doçura saudável, conforto, amor, alegria, confiança e força que o nome de Maria concede àqueles que o pronunciam com fervor. Terceiro, alegra e inspira amor. Vosso nome, ó Mãe de Deus, disse São Metódio, é cheio de graça e de bênçãos divinas. Assim como São Boaventura disse, não podemos pronunciar vosso nome sem receber alguma graça ao invocá-lo devotamente. Quarto, concede fortaleza. Pelo contrário, os demônios, diz Tomás de Quênfis, tanto receiam a rainha do céu, que como do fogo fogem de quem invoca o seu grande nome. A própria virgem revelou o seguinte à Santa Brígida, por mais endurecido que seja um pecador, imediatamente o abandona o demônio, se invoca meu nome com o propósito de se emendar. Isso mesmo lhe confirmou em outra revelação, dizendo Todos os demônios têm um grande pavor e respeito diante de meu nome. Assim que o ouvem invocar, largam de pronto a alma presa em suas garras. E se os anjos maus se afastam dos pecadores que chamam pelo nome de Maria, os anjos bons, tanto mais, se chegam às almas justas que o pronunciam com devoção. E eu quero aqui dar um testemunho para você rápido. Padre Pio certa vez ensinou esse exorcismo, vai-te em nome de Deus e da Virgem Maria. Eu uso muito esse exorcismo e funciona. Você começa com aquela tentação em cima de você, aquelas vozinhas chatas, os demônios falando um monte de bobagem. Você vê que você está caindo na armadilha, você diz, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é o anjo da guarda. É assim, é dizer com fé mesmo, no santo nome de Deus e da Virgem Maria. Vai-te em nome de Deus e da Virgem Maria. Aí some. Você fala assim, então não era de Deus. Ideia furada que era do demônio e não de Deus. Pratique isso, guarde essa frase, diga sempre com muita devoção na hora da tentação. Demônio, vai-te em nome de Deus e da Virgem Maria. Some, na hora. Quinta, promessa de Jesus. São maravilhosas as graças prometidas por Jesus Cristo aos devotos no nome de Maria, como disse Santa Brígida conversando com sua mãe, revelando que todo aquele que invocar o nome de Maria com confiança e propósito de emenda, receberá essas graças especiais. Dor de coração pelos pecados e a fortaleza para alcançar a perfeição. E finalmente a glória do paraíso. Por que, disse o Divino Salvador, são para mim tão doces e queridas suas palavras, ó Maria, que não posso negar-vos o que pedistes. Em suma, Santo Efraim também disse que o nome de Maria é a chave que abre a porta do céu para aquele que o invoca com devoção. Sexto, oferecendo consolo. São Camilo de Lélis recomendou fortemente aos seus religiosos que ajudassem os moribundos com frequência a invocar os nomes de Jesus e de Maria, como ele mesmo sempre fazia. E praticou consigo mesmo na hora da morte, como relata em sua biografia, repetindo os nomes tão docemente, tão amados por ele de Jesus e de Maria, que inflamavam de amor a todos os que o viam. E finalmente, com os olhos fixos naquelas amadas imagens, com os braços abertos, pronunciando pela última vez os doces nomes de Jesus e de Maria, o Santo expirou com uma paz celestial. E que o Senhor nos dê a graça de fazer justamente igual São Camilo de Lélis fez. Porque são esses nomes que nós precisamos ter na boca o tempo inteiro e também na hora em que o Senhor nos chamar para prestar contas a ele. E por final, o sétimo, que dizia São Boaventura Roguemos, pois, meu amado e devoto leitor, roguemos a Deus que nos conceda a graça, nos conceda a graça de ser o nome de Maria, a última palavra que a nossa língua pronuncie, como lhe pediu São Germano. Para a glória do vosso nome, ó bendita Senhora, quando minha alma sair deste mundo, vinde-lhe ao encontro e tomai-a em vossos braços. Dignai-vos vir consolá-la com a vossa doce presença. Sede meu caminho para o céu, alcançai-lhe a graça do perdão e o eterno descanso, ó Maria advogada nossa. A vós pertence defender os vossos devotos e tomar a vossa encargo a sua causa diante do tribunal de Jesus Cristo. É exatamente isso que ela faz. Quando você estiver perto da morte, não se preocupe porque não tem um padre perto de você. Você precisa de Nossa Senhora. Devotamente peça a Nossa Senhora que interceda por você. Peça perdão naquela hora, Nossa Senhora, me arrependo de tudo de errado que eu fiz, que eu não tive tempo ainda de confessar. Aquilo que eu também não lembro, por favor, interceda por mim junto a Jesus. E ela então vai acompanhar você junto com o seu anjo da guarda que vão te levar até o Senhor e vai te acompanhar também no seu julgamento junto a Jesus, seu julgamento pessoal. Se acontecer que você não seja chamado antes da volta do justo juiz, ainda assim Nossa Senhora estará lá naquele momento, na hora do seu julgamento, frente a todas as nações, você será julgado, eu também, todos nós, os vivos e os mortos. E Nossa Senhora há de interceder por você. Essa é a razão pela qual temos que alimentar muito a nossa devoção a Nossa Senhora e ter sempre o Santíssimo Nome de Nossa Senhora, o Santíssimo Nome de Maria na nossa boca, sempre pedindo o seu socorro e intercessão, sempre falando com muita devoção, muito respeito e muito amor. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que seja louvado.